E a morte de um piloto de 9 anos que sofreu um acidente no autódromo de Interlagos. Morreu na noite desta segunda-feira o piloto de 9 anos que participava de um treinamento no autódromo de Interlagos. Lorenzo Somaschini caiu em uma curva durante os primeiros treinos livres do Copa Júniors na sexta-feira. Ele foi socorrido logo após o acidente, levado a um hospital público e na sequência transferido ao Hospital Albert Einstein, onde infelizmente acabou morrendo nesta segunda-feira. Ele sofreu uma forte pancada na cabeça, segundo as informações da imprensa argentina. Lorenzo foi socorrido ainda na pista e levado para o Hospital Geral de Pedreira. No sábado foi transferido para o Hospital Albert Einstein. No dia do acidente, Lorenzo publicou nas redes que estava realizando um grande sonho, treinar em Interlagos. O superbike é um dos principais campeonatos do continente para pilotos entre 8 e 16 anos, com motocicletas de 160 cilindradas. Lorenzo, também conhecido como Lolo, era considerado um prodígio no motociclismo. Ele dizia que o seu sonho era disputar o MotoGP e se tornar um campeão mundial.